A banda Gatai animou os fãs ao som de clássicos do famoso anime. Aqui, a paixão pelo Dragon Ball passou de filhos pra mãe. Eles sempre gostaram de Dragon Ball, eles gostam muito de cultura geek, e eu fiquei sabendo da pré-estranha da banda, e quando me inspiraram, quando souberam o que ia ter. Por isso que eu trouxe. É porque eu gosto de ver as lutas que tem. Qual personagem que você mais gosta? O Goku. Por quê? Porque praticamente é o personagem mais forte. E é claro que não poderiam faltar os personagens principais do filme. Tá aqui o Vegeta e o Goku. E aí, como é que é pra você incorporar esse personagem hoje? Divertido, uma oportunidade que não se encontra sempre. E para fãs, é uma homenagem de fãs para fãs. Fala um pouquinho desse personagem. Ele é um cara esquentadinho, assim dizer. E o Goku? Como é que é? Ah, o Goku é muito emocionante, porque desde criança é o meu herói. Então, poder representá-lo é uma honra, né? Como é que é então da vida esse personagem? Você que é fã desde a infância. Ah, como eu sou ator, eu acabo estudando ele bem mais profundamente, né? Ele é um personagem carismático, ele é sorridente, ele gosta muito de batalha. Ele tem um senso de inocência. Então, qualquer pessoa que mexe com os amigos dele, ele não gosta. Mas só essa turma de convidados teve o privilégio de assistir Dragon Ball Super Broly. A estreia nacional do longa será no dia 3 de janeiro. A Terra tá em paz, mas o Goku, que é o personagem principal, ele acha que a qualquer momento pode surgir, com a experiência de vida que ele tem, pode surgir uma ameaça. Então, ele não para de treinar. Ele é um personagem que gosta de treinar bastante o tempo inteiro. E eis que chega o Broly, que é o novo vilão da série. E aí tem personagens super conhecidos do anime, do bangá. É um filme pra quem é fã, pra quem não é, é uma maneira de descobrir Dragon Ball também. Não é ele ali? Eu não faço ideia de quem ele é, mas é o Ki é gigantesco. Ataque, Broly! O quê? Ele tá ficando ainda mais forte. O filme Dragon Ball Super Broly.